Eu não vou deixar de falar porque alguém está incomodado porque faz Eu não vou deixar de falar porque alguém está constrangido E é pra constranger mesmo A moda agora é postar foto deitado na cama E o pior, olhe pra mim, e o pior não é nada Posta deitada na cama E ainda coloca lá, na minha cama Com a metade do lençol cobrindo o colo Esses dias vi por acaso umas irmãs Que dizem que tem ministério Numa clínica de estética, cobrindo só aqui, me cuidando Templo do Espírito Santo Templo de quem? Templo de quem? O templo do Espírito Santo é jardim fechado E se você é, você já entendeu minha linguagem aqui E se você já perdeu pudor, eu não vou economizar linguagem não Vamos tomando vergonha na cara Porque lugar de rainha é no reservado mesmo Beijo pra vocês também Beijo pra vocês também Isso quando não postam os videozinhos fazendo os exercícios Quer evangelizar quem, perigosa? É feio demais É feio demais Empresta a mão dessa mulher que está do teu lado e diga isso Ela Você é jardim fechado Não é parque de exposições Calabaia Você é noiva Você é noiva, não é meretriz Vendida E a noiva pode adorá-lo Porque sabe que é no... Alemã é assim Alemã é assim Alemã é assim Alemã é assim E os maridos que me ouçam Se você é conivente, está pedindo pra tua mulher ser de outro Vou repetir Esse esfroxo Esse esfroxo Porque pra deixar uma mulher, a esposa, que se descrente, que tem ministério Sair na rua, parecendo mais uma da rua Calaboreça maior Frouxo Vou dizer de novo Frouxo Tá sem juízo Tá sem juízo Pra ficar expondo a esposa Pra ficar expondo a esposa O quê? Pra deixar ela sair com essa mini, 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 mini saia Pra chegar na igreja, sentar nos primeiros bancos Aí quando se sente mais ou menos contradida Porque alguém vai avisar Fica procurando pano Então coloca a bíblia pra cobrir Vai poupando aí, minha filha Ó, tecido Ó, se você gostar ou não Eu já disse Acabou Teu lugar é jardim fechado Aqui não tem mulher pra ser parque de exposições Pra beber rau, não E se eu fosse Eu dava agora pra me engasgar Porque alguém tá constrangido Mas vai aprender Alguém vai aprender Alguém vai aprender Eu já te Acabou